Desemprego bate recorde no Brasil. Falta de repasses fecham universidades. Temer corta milhares do Bolsa Família. Reformas dificultam a aposentadoria e retiram direitos. Agora, eles querem até tirar o seu direito de escolher um presidente. Não podemos aceitar? O PT já aprovou que é possível crescer com democracia, combatendo as desigualdades e gerando empregos. Vamos juntos defender o Brasil. Obrigado.